O Matheus Coelzer, no fim de semana você falava sobre o rompimento de uma adutora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como é que está a situação por aí agora? Bem-vindo. Tiago, mais uma vez, bom dia pra você. Infelizmente, a notícia não é positiva. Piorou, segundo esses moradores, já são 114 famílias que foram afetadas com o rompimento dessa adutora em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós falávamos ontem a respeito desse assunto e também sobre a possibilidade de chuva. Aqui no Rio de Janeiro já chove desde a madrugada e isso tem sido um fator que está dificultando o trabalho dos profissionais da Conlurbe e da Prefeitura no local. Quem nos acompanha por imagens pode ver o momento em que aconteceu o rompimento dessa adutora. Na verdade, ali naquele local, depois desse rompimento, houve um alagamento muito expressivo. Muitas casas foram invadidas pela força da água. Há o relato de pessoas que ainda não conseguiram fazer toda a limpeza. Muitas pessoas acabaram perdendo diversos pertences. E ontem, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Cláudio, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tinha falado sobre a possibilidade dessas pessoas serem realocadas para hotéis aqui da capital fluminense. E toda essa questão seria, de fato, custeada pela Prefeitura. Hoje pela manhã, com algumas informações que foram atualizadas, muitos desses moradores ainda reclamam sobre a situação de vulnerabilidade que se encontram no local. E, obviamente, que isso teve um reflexo não só em Campo Grande, mas em outros cinco bairros da cidade que estão sem abastecimento de água. A cidade diz que está trabalhando com os agentes no local. Somado a isso, muitos moradores do local que perderam muitos pertences também estão agora encontrando dificuldades no que diz respeito também aos documentos que foram perdidos. Por isso, um mutirão está sendo feito. Uma unidade da Prefeitura foi colocada no local para que essas pessoas possam receber o atendimento, dar assistência social com mantimentos, com alimentação, produtos de higiene. Você tem a confirmação que hoje pela manhã, Tiago, uma equipe também da Secretaria Municipal da Saúde está no local dando suporte para essas pessoas que acabaram ficando feridas, em virtude daquela água, o esgoto também no local, para que essas pessoas possam receber um atendimento médico para saber se contrair algum tipo de doença. Ou seja, uma situação bastante complicada para esses moradores que, de fato, estão reclamando. A gente teve o caso também de uma idosa que teve dificuldades para sair da casa, precisou da ajuda de vizinhos. E uma situação que hoje pela manhã, nessa segunda-feira, não mudou muito. Há muito lamaçal também no local, as pessoas estão fazendo a limpeza. E a informação que se tem também é que outros profissionais da Prefeitura, da Conlurbe, esses agentes devem intensificar o trabalho nessa manhã e na parte da tarde. Sobre o reestabelecimento de água no local, a CEDAI informou que está trabalhando, mas não há uma previsão. Ou seja, são mais transtornos para essas pessoas, para esses moradores. Naquela região de Campo Grande, uma região um pouquinho mais humilde e onde esses moradores, então, estão enfrentando mais dificuldades. Muitos deles nem conseguiram sair hoje para trabalhar nessa segunda-feira, semana, começando bem difícil na região da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Tiago e Adriano.